Papai Filipe Quantas vezes nós sentimos a alegria Sem o coração de sorrir Quantas vezes nós tentamos laborar Tão somente pra dormir Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nem todas nós sabermos Quantas vezes nós dissemos a ir um dia Pra tentar sobreviver A aparência da mamãe Suspentar a nossa respira E apesar de mal pedido Tenha ainda uma esperança de poder viver Quem sabe aí buscando essas mentiras E ver onde a letra se esconder Se encontra ainda uma chance de juntar Se encontra ainda uma chance de juntar Se encontra ainda uma chance de juntar Você é o amor e eu A aparência da mamãe Diz a ela que avisando É o meu dom Um milhão de vezes Eu liguei E a lana me escondei E não está Apesar E só é ela que me viu Chorna Você pode usar o aromamento Que me esconder É o meu dom Apesar Amém. Eu não suporto mais, eu não suporto mais viver assim. Eu não suporto mais, eu não suporto mais viver assim. Eu não suporto mais, eu não suporto mais viver assim. Eu não suporto mais, eu não suporto mais viver assim. Eu não suporto mais, eu não suporto mais viver assim. 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 Eu não suporto mais viver assim.